Oi, rapaziada, eu sou o Matheus, agora eu vou fazer a corteira, eu vou virar, ó, assim que eu vou ficar, tá, vira nenhuma, ó, mano, tá, ó, eu virei, vou fazer aqui ó, tá, aqui ó, tá aqui, aqui ó, aqui ó, aqui ó, tá, aqui ó, tá, eu vou, eu vou, eu vou ir na praia, e depois na praia eu vou vender paçoquinha pra ganhar, pra ganhar uma moto de presente. E aí, tchau, tchau. Eu vou de volta, eu fui na, na praia, pra ganhar um dia e não, eu vou fazer uma imagem que eu fiz, uma, eu quero fazer uma, Espelhou Tirei uma Agora duas Duas da copa Duas da copa Eu já tenho Eu Eu tenho uma Caraca Eu me enterrei Droga Não fui ainda Que ninguém te roubou Ninguém Eu não Eu fui quase Tirei Agora é três Mais uma vez Três que é mais O que eu faço Três Eu já vou deixar O quatro aqui Três 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 Como eu faço Tá bom Assim Estou tão bonitinho Não é para virar Estou tão bonitinho Estou tão bonitinho Estou tão bonitinho